Aí pessoal, fazendo um vídeo da tatuíra aqui, ó Isso aqui, ó, que entristece a gente que é pescador, amante do esporte, olha aí, ó Tartaruga, olha aí, ó É triste dar uma imagem dessa Pode ser alguma coisa que ela comeu Matou ela, o rede, né As marcas aqui em cima, ó, aparecendo, tá vendo, ó Triste, tá Vou tentar virar ela aqui pra ver E aí, ó Vai fazer o que, né É o ser humano, cada vez pior Olha, ó Urubu já tá ali, ó Só acabou de arrastar ela pra fora E aí E aí E aí